Bom dia, meus amigos do meu canal, seja bem-vindo, Mariseta Zenato, que Jesus abençoe todo mundo nesse dia, nessa tarde, nessa noite, que eu não sei que hora que vocês vão entrar. Aí, minhas amigas, hoje eu vou ensinar como que se faz, como que eu ganhei essas tiras, tá vendo? Eu ganhei essas tiras de uma cor só, assim, estampado, né? Aí eu vou ver se eu faço ele todo estampado, pra mostrar pra vocês que todo estampado, só uma cor só, só estampado, fica bonito também. Aí eu vou fazer um tapete todo estampado. Aí, o meu aqui, eu cortei 2,5 cm, que eu cortei aqui, que eu aparei, né? Que eu tava as tiras cortadas, que era, os tecidos vêm cortadas as tirinhas, aí eu, esses tecidos eu ganho, eu não compro, e eu tô usando o suplex, eu tô usando a linha fio 50, aí, minhas amigas, eu vou, tá vendo? Aí eu aparei elas, né? Eu aparei elas, mais ou menos isso aí, eu fui dobrando, né? E cortando assim, eu dobro assim, ó, e vou cortando. E essa aqui, essa aqui ainda tem, falta um pedaço pra cortar, tá vendo? Aí eu fui, eu dobro elas assim, ó, e corto as tiras. Aí as tiras, eu, esses aqui, eu vou fazer tudo tira, né? Já vê as tirinhas. Aí, eu já tô franzindo a minha aqui, pra ficar mais fácil, aí eu tô franzindo, ó. Aí eu franzo assim, tá vendo? Aí, assim, ó, eu põe aqui, né? Em cima, né? E botãozinho. Aí, minhas amigas, eu coloquei também, aqui no meu pezinho da minha máquina, eu coloquei, eu rodei, eu pus três vezes, fita crepe, só no pezinho, só aqui, onde que cai a agulha, assim, ó. Deixa eu erguer aqui ela, pra você ver, ó, tá vendo? Aí, é, ela, eu coloquei uma fita crepe, pra poder, pra poder não, não, pra poder franzir. Porque esse pano aqui, como ele espicha, né, que é o suplex, tá vendo? Ele espicha, e ele é muito difícil de, de costurar ele na máquina, assim, puro, assim, sem ser por cima do, do jeans, né? Que ele fica, que ele rebenta. Aí, eu, eu aprendi, eu aprendi no canal aí, que eu, assim, que põe e melhora. Uma menina que faz negócio de costura, aí ela ensinou. Aí, tá vendo? Aí, pedacinho, assim, tá vendo? Aí, eu põe em cima, não fica nem lindo. Tá bom? Tá descindo? Aí, eu vou fazer esse tapete hoje, só dessa cor, fica lindo, eu acho que vai ficar lindo. Esse aqui, ó, esse aqui, ó, as pessoas jogam tudo fora, porque não tem atividade pra eles. Eu faço, 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 eu faço. Aí, meus amigos, não deixe se inscrever no meu canal, não, não se inscreve no meu canal, quem não é inscrito, deixe seu like, deixe seus comentários, se você está gostando, não. Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto